Uma gangue que aterrorizava frentistas de postos de combustíveis em Jatai, lá no sudoeste do estado, foi desvendada, descoberta pela polícia. Os criminosos fizeram várias vítimas em bairros diferentes da cidade. O Marcos Gaspar vai trazer a informação pra você. O alvo dos criminosos eram os postos de combustíveis de Jatai. O primeiro assalto foi registrado no dia 12 de agosto em um estabelecimento no centro da cidade. Durante um único fim de semana no mesmo mês, os bandidos fizeram três assaltos à mão armada contra postos. Em todos esses crimes, um dos assaltantes, armado com uma pistola, abordou os frentistas dos estabelecimentos e roubou todo o dinheiro do caixa. Em um deles, o prejuízo foi de quase 5 mil reais em dinheiro e um aparelho celular foi levado pelo bandido. Foi autuado em flagrante e aí nós demos seguimento à investigação. Após a prisão do principal suspeito de cometer os roubos, a polícia começou a busca por um segundo envolvido. Ele era responsável por conduzir o veículo usado pra fugir dos estabelecimentos após os crimes. Descobrimos então que havia um outro envolvido que funcionou como motorista de fuga, né? Que levou esse executor de moto e depois ele deu fuga após a prática dos roubos. Nessa mesma investigação, nós suspeitamos de que eles poderiam estar envolvidos num outro caso de roubar postos de combustível ocorrido uma semana antes, né? E aí nós aprofundamos a investigação através de um trabalho de inteligência também, nós conseguimos identificar esse segundo envolvido, né? Foi feito então um pedido de prisão preventiva ao judiciário. O segundo preso confessou a participação em todos os assaltos que eram investigados. Após ser interrogado, o homem foi encaminhado para a unidade prisional de Jatai, onde permanece à disposição da justiça. É aquela história, né? Os bandidos são os mesmos, amigos. O problema é que não fica na cadeia. Aqui no Brasil, a gente precisa de discutir isso, né? Discutir, segurar o bandido na cadeia. Ah, é um crime menor ou maior ou pior. Não! O camarada ali, ó. O primeiro crime até que você falar, ó, pode ter errado. Mas aí, três, quatro, cinco, dez, amigo, aí já é bandido profissional. E lugar de bandido profissional deveria ser atrás das grades, atrás das grades mesmo.